Aí ô, merói periculoso, merói prostituto, quem tá na produção é ele mesmo, DJ menor carro, vagabundo, muita putaria brasileira Mas pra que isso, não quis compromisso, ela viu que eu sou liso e me largou primeiro Deixou marcas do batom vermelho, manchou o lençol, a cama e o espelho Deixei o chupão no pescoço e no peito, aí cê fala como foi perfeito Só são marcas de um foda marcante, só bunda gigante batendo no preto Ela pede que eu bata, ela que que eu machuco, que eu puxo o cabelo e dou tapa na cara Ela gosta muito, gosta, gosta muito, gosta de trans amarrada Ela gosta muito, gosta de trans amarrada Ela é sadomajoquista e eu amo down Ela gosta muito, gosta muito, gosta muito, gosta muito, gosta de trans amarrada Ela é sadomajoquista e eu amo down Ela gosta muito, gosta muito, gosta muito, gosta muito, gosta muito, gosta muito, gosta de trans amarrada Ela é sadomajoquista e eu amo down Aí ô, merói periculoso, merói prostituto, quem tá na produção é ele mesmo, DJ menor carro, vagabundo Aí pega a referência mas não copia caralho, esse é o menor carro DJ menor carro Mas pra que isso? Não quis compromisso, ela viu que eu sou liso e me largou primeiro Deixou marcas do batom vermelho, manchou o lençol, a cama e o espelho Deixei um chupão no pescoço e no peito, aí cê fala como viu perfeito Só são marcas de um foda marcante, só bunda gigante batendo no peito Ela pede que eu bata, ela quer que eu machuque, que eu puxo o cabelo e dou tapa na cara Ela gosta muito, gosta muito, gosta de trans amarrada Ela gosta muito, gosta de trans amarrada Ela é sadomajoquista e eu amo down Ela gosta muito, gosta muito, gosta muito Ela gasta de trans amarrada Ela é sadomajoquista e eu amo down Ela gosta muito, gosta muito Ela é sadomajoquista e eu amo down Aí ô, o merói periculoso, merói prostituto, quem tá na produção é ele mesmo, DJ menor carro Aí, pega a referência, mas não copia, caralho Esse é o Menacar DJ Menacar